Olá, eu sou o Samuel, gerente de produto da Carche, e hoje eu vou mostrar para vocês nossa linha compacta de varredeiras mecânicas. São elas KM7015, KM7020 e KM7030. Esses equipamentos podem ser utilizados em áreas internas e externas. Operam nos mais variados tipos de piso e coletam os mais variados tipos de sujidade solta, como pequenos pedaços de papel, de madeira, vidro, bitucas, cigarros, folha, sendo ideal para limpeza de locais como pequenos estacionamentos, garagens, docas, armazéns, galpões, entre outros. Essa é a varredeira compacta KM7015. Ela possui faixa de varrição de 70 centímetros, volume útil do reservatório de 20 litros, uma escova lateral e uma escova central, ambas fixas. Ela trabalha com sistema de varrição tipo pá e vassoura, onde a escova central fica atrás do reservatório. Ela varre a sujeira para frente, para dentro do mesmo. A KM7015 possui Alça de condução Alça de condução é ajustável em três níveis, para se adaptar de acordo com o operador. Manípulo da alça de condução Reservatório de coleta Gatilho de acionamento de três estágios da escova lateral Escova lateral Escova central Filtro de saída Vedação superior e vedação inferior do tanque Lâmina de vedação traseira da escova central Lâmina de vedação lateral da escova central Rodízio e alça de transporte Para operar o equipamento, ajuste a alça de condução Ajuste a altura da escova lateral e pronto! Basta empurrar Após o uso, realize o descarte da sujeira do reservatório Sempre verifique a necessidade de troca dos consumíveis Se necessário, use uma chave de fenda média para retirar a lâmina de vedação inferior do tanque Remova os três parafusos para retirar a lâmina de vedação lateral da escova central Solte os oito parafusos para retirar a lâmina de vedação traseira Para retirar a escova central, solte os seis parafusos Para remover os filtros de saída, basta puxar a trava para cima Utilize uma chave Phillips grande para efetuar a troca da escova lateral Em caso de dúvidas sobre o equipamento, entre em contato conosco através do SAC 0800 176 111 Bom pessoal, essas foram as informações referentes à nossa linha compacta de varredeiras mecânicas Para maiores informações, entre em contrato com a gente através do facebook.com.br Ou do site www.carcher.com.br Até a próxima!